Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós cremos que a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Essa expressão pode ser vista justamente pelo profeta Isaías, que diz que a palavra de Deus não volta para Deus antes de fazer com que os efeitos esperados se realizam. Por isso, meu irmão e minha irmã, deixemos ser tocados pela palavra de Deus e que ela nos transforme. Como nós sempre dizemos e repetimos, a palavra é o próprio Cristo. Por isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos encontramos com uma pessoa concreta, Jesus, o Filho amado do Pai Eterno, que vem para mudar, transformar a nossa vida e nos trazer a salvação. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor! Quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Nós ouvimos esse trecho do Evangelho, um trecho pequeno, alguns versículos do Evangelho de São João, que fala da origem de Jesus, sua origem celeste, sua origem é o Pai Eterno. Mas para que a gente compreenda um pouco melhor, este momento em que Jesus usa essas expressões, vale a pena a gente retomar um pouco aquilo que antecede. Imediatamente antes, a gente escutou aquele diálogo de Jesus com Nicodemus, quando Jesus fala da necessidade do novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento do Espírito para ter parte no seu reino. E depois é aquela expressão de João Batista que reconhece e proclama para as pessoas que Ele não é o Cristo, mas que Ele veio como seta, como aquele que prepara o caminho para o Senhor. Concluindo esta expressão com uma fala muito bonita que nos toca, importa que Cristo cresça e eu diminua. É logo em seguida que Jesus usa esta expressão do Evangelho de hoje. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Jesus está falando da sua origem. Por mais que Ele tenha vivido neste mundo, por mais que Ele tenha se encarnado, assumido a nossa humanidade, Jesus tem uma clareza. A sua origem é o céu. A sua origem é o Pai Eterno. Este modo de expressar quem vem do alto é justamente de dizer quem vem do céu, quem vem de Deus, quem vem do Pai Eterno. Por isso, a origem de Jesus é o alto. A sua origem é o céu. A sua origem é o próprio Pai Eterno. E a gente não pode perder de vista isto, que a origem de Jesus é o próprio Pai Eterno. Porque desta forma a gente vai entender que a encarnação do verbo é a expressão máxima do amor do Pai por cada um de nós que entrega o seu Filho único por nós. É o que nós ouvimos um pouco antes deste trecho que Jesus fala a Nicodemus. O Pai, Deus, amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Por isso, qual é a origem de Jesus? A origem de Jesus é o Pai Eterno. A origem de Jesus é o céu. E depois de usar esta expressão, o Evangelho diz, aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Isto é, ele desce de junto do Pai Eterno para dar testemunho, não de qualquer coisa, mas testemunho daquilo que ele viu e ouviu. É por isso que tudo que Jesus realiza, tudo que Jesus fala e tudo que Jesus faz, assim o fala e faz a partir daquilo que ele viu e ouviu do próprio Pai Eterno. Por isso, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Este é um princípio muito importante, porque a nossa vida de fé deveria ser testemunhada a partir daquilo que nós experimentamos, da nossa intimidade com Deus. É isso que nós vamos dar testemunho. Por isso, Jesus tem esta clareza e esta abertura de dizer que tudo o que ele testemunha é o que viu e ouviu no alto, no céu, junto do Pai Eterno. A sua missão neste mundo é de nos revelar aquilo que ele viu e ouviu diretamente do Pai Eterno. No entanto, aquilo que Jesus revela, às vezes, pode não ser acolhido pelas pessoas. É o que diz o Evangelho. Ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Portanto, meu irmão e minha irmã, verifiquemos se nós não estamos com o coração fechado para não acolher este testemunho de Jesus, para não acolher aquilo que ele viu ou ouviu e veio a este mundo para nos revelar daquilo que ele experimentou junto do Pai Eterno. Portanto, Deus tem a sua iniciativa de amor, de testemunhar o seu projeto. No entanto, pode encontrar o fechamento do coração humano para não acolher a sua revelação. E nos perguntemos se em nós também não há fechamento, de modo que impossibilite acolher o testemunho de Jesus. O Evangelho continua dizendo, com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. Afinal de contas, Jesus é a própria palavra de Deus. É a palavra que se faz carne, que habita entre nós. Aquilo que eternamente estava junto de Deus se encarna, assume a nossa história. Por isso que é bonita esta expressão do Evangelho. Aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus. Nós também deveríamos ter esta intimidade grande com Deus e somente assim nos sentirmos autorizados a falar da palavra de Deus. E o Evangelho se conclui dizendo, o Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. É uma relação de amor entre o Pai e o Filho. O Pai ama o Filho. E porque ama, entrega tudo em suas mãos. Inclusive nós, que estamos nas mãos de Jesus. Porque nos ama, o Pai Eterno nos entrega nas mãos de seu Filho Jesus. Nós somos cuidados por Jesus. recebemos o seu afeto e o seu zelo. Estamos na mão do Senhor. E uma alerta do Evangelho. Quem crê no Filho enviado a este mundo tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida. Esta vida, obviamente, não é simplesmente a vida biológica. É a vida no sentido profundo. É a vida íntima em Deus. É a vida eterna. Portanto, permitamos que à luz deste Evangelho, que nós terminamos de ouvir, sejamos capazes de acolher o testemunho de Jesus. Ele veio a este mundo, caminhou entre nós, realizando o bem. Todos os seus gestos e todas as suas palavras são aquilo que Jesus viu e ouviu do próprio Pai Eterno. Portanto, se queremos saber qual é a vontade do Pai Eterno, devemos olhar para os gestos e as palavras de Jesus. Porque tudo o que Ele diz é aquilo que Ele viu e aprendeu na sua relação de amor com o Pai Eterno. Entremos também nós nesta relação de amor pelo Espírito de Deus que nos envolve. Portanto, olhar para esta imagenzinha da Santíssima Trindade nos ajuda a compreender que nós somos acolhidos nesta relação de amor entre o Pai, o Filho, unidos pelo Espírito e coroam Nossa Senhora que é símbolo de toda a humanidade. Cada um de nós. Entremos com coragem nesta relação de amor. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus dando testemunho de tudo o que viu e ouviu junto do Pai Eterno. Nós amamos o Pai Eterno. Queremos conhecer o Seu projeto e a Sua vontade. E só podemos conhecer o Seu projeto se a gente for capaz de olhar os gestos e acolher as palavras de Jesus. e temos esta oportunidade através do Palavra da Salvação. Por isso, temos um coração cheio de gratidão. Vamos rezar agradecendo ao Pai Eterno. Pai Eterno, obrigado por esta oportunidade. Acolher a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, poder refleti-la e meditá-la e colocá-la em prática é motivo de muita alegria para nós. Te pedimos, Pai Eterno, a luz do Teu Espírito para que criemos também nós a mesma relação de amor contigo que Jesus viveu. Busquemos sempre esta intimidade fortalecidos, animados e encorajados pelo Teu Espírito. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.